Fala aí seus viciados, beleza? Aqui é o Thiago, bora pegar aí todos os trajes do Jester, como vocês podem ver nessa parte aqui ó, é aquela parte onde a gente tem que congelar a cachoeira pra poder enfrentar o deus lá, aquele bicho, um aranha, parece um novelo de lã, bicho estranho pra caramba, nem dá pra chamar de aranha, mas se vocês repararem, subindo aqui a cachoeira congelada, pra gente reparar do lado direito, vamos achar o baú aí com o primeiro traje do Jester, beleza? Vamos partir pro próximo aí O segundo traje a gente pega quando a gente libera o planeta, a listia, quando a gente acessar o planeta a gente vai fazer uma certa missãozinha, quando chegamos no final do mapa e vamos enfrentar um boss, vocês acabaram de ver aí, um caranguejo gigante, vai acontecer na Katsine e após essa Katsine a gente vai ganhar a recompensa de um dos habitantes aí do planeta Que é justamente o traje do Jester Vamos pro próximo Esse aqui também é bem tranquilo, se você fizer todas as Quarrier com certeza você vai conseguir bem rápido, que é ficar no Rank 1, né? Tem que passar o Desert Cloud Quando a gente chegar no Rank 1, basta a gente ir lá conversar com a Mil, na Galaxy Corporation Conversando com ela, a gente clica pela verificar a porcentagem, aí a gente vai ganhar o traje do Desert Cloud E o último aí é o traje de Capitão Esse traje a gente vai pegar quando finalizar a Ghost Ship Que eu já fiz um vídeo já ensinando como acessar esse lugar aqui, que é uma dúzia secreta E eu vou deixar aí também no final do vídeo o link pra vocês poderem ver como acessar essa Ghost Ship, caso vocês não souberem, beleza? Então é isso aí pessoal, todos os trajes aí do Jester Valeu pra gente assistir o vídeo Deixa um like aí pra fortalecer a gente E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo